Deputado, o assunto mais conversado nessas últimas semanas tem sido a reforma tributária e muitos questionam a pauta da reforma do texto ter sido aprovado sem estar concluindo a sua totalidade. Alguns questionam que pode existir alguma pegadinha, alguma situação que no futuro não seja, vamos dizer assim, o ideal. Qual é o seu ponto de vista em relação a esse texto que foi aprovado? Quais seriam os pontos positivos e negativos pela sua ótica? Vamos lá. Primeiro, é natural que o texto constitucional não traga todos os detalhes da reforma porque a Constituição precisa ser genérica. Aquilo que regulamenta a Constituição é a lei complementar ou a lei ordinária, que é o que a gente vai debater no futuro. Existe um dispositivo expresso, que foi inclusive uma luta minha para ser incluída no relatório, que eu acredito que seja muito positivo e que o Senado tenta derrubar, a gente vai manter aqui na Câmara dos Deputados, que é o de não haver aumento de carga tributária. Então, vai haver um reequilíbrio entre os setores, porque há distorções aqui no Brasil que não existem nos países que adotam o IVA, são cerca de 172 países, mas, de maneira geral, não vai haver aumento de carga tributária e eu acho isso fundamental. Um outro ponto muito importante é que hoje a cesta básica é isenta dos tributos federais. A partir do texto que nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados, a cesta básica deixa de ser tributada também por impostos estaduais e municipais. Então, a gente vai ter a cesta básica mais barata da história a partir da aprovação da promulgação desta emenda à Constituição. É claro que muito da discussão, como eu coloquei no começo, vai ficar para a lei complementar, mas, pelo menos, a gente já tem a garantia de que não vai haver aumento de carga tributária, de que vai ter uma simplificação imensa do nosso sistema. Só para você ter uma ideia, o Código Tributário de ICMS do Estado de Goiás tem mil páginas, só de ICMS. Para você ter noção, no Brasil inteiro são 170 mil normas. Por quê? Porque o chinelo paga uma tributação e aí o sapato paga outra tributação. Aí inventaram o Crocs e a Receita não sabia tributar. E tudo isso é judicializado, tudo isso é tornado de maneira muito complexa e agora a gente está unificando tudo. Não, tudo vai pagar uma mesma tributação, com exceção de serviços que afetam principalmente os mais pobres, que é saúde, educação, segurança, transporte público. Isso vai ter alíquota diferenciada. E uma alíquota diferenciada que já existe hoje, porque é produto de exportação, que é para o agronegócio. Então, dos serviços prestados para os mais pobres e das questões de exportação do agronegócio, isso está preservado. Para mim, esses são pontos positivos da reforma. Um ponto negativo é preservar uma política que desde Getúlio Vargas existe no nosso pacto federativo e que infelizmente vai permanecer na reforma, mas não chega a ser um retrocesso, mas a manutenção de um modelo que não funciona, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Desde Getúlio Vargas, em retaliação a São Paulo, que fez a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas tira dinheiro do Estado de São Paulo, especialmente, mas também dos outros estados do Centro-Sul, para repassar para os estados que têm os piores indicadores. Ou seja, quanto pior for a educação do Estado, mais recursos federais vai receber. Quanto pior for a saúde do Estado... Seria uma meritocracia invertida. Exatamente, é premiar o fracasso. E essa política de desenvolvimento regional, vamos supor, eu discordo por princípio e por pragmatismo, por estudo científico mesmo dessa política, mas vamos supor que você seja a favor. Ela é aplicada há 90 anos. Os estados mais pobres se tornaram os estados mais ricos? Continuaram mais pobres. Continuaram mais pobres. E com o incentivo de terem os piores indicadores para ter mais dinheiro em caixa. O deputado, aquela questão daquela briga fiscal que existiu na década de 80, 90, em outros governos, onde o desenvolvimento industrial, alguns estados deram benefícios a algumas indústrias, especificamente, vamos lá, exemplificar, setor de automobilismo, por exemplo, o Estado da Bahia deu algum benefício a uma indústria, o Estado do Rio Grande do Sul deu um benefício a outra. Essa reforma tributária vai acabar com essa guerra entre esses estados? Ou vai beneficiar, dar condições àqueles que estão também menos estruturados e se desenvolverem? Não. Aliás, esse foi objeto de um destaque, de uma votação em separado da PEC, sobre a manutenção ou a prorrogação dos benefícios para as montadoras do Centro-Oeste e do Nordeste. A gente sabe que tem uma discussão específica que interessava o governo, que é de uma montadora chinesa no Estado da Bahia, que teria um benefício que outros estados não têm. Por um voto, eles precisavam de 308, eles tiveram 307. Por um voto, a gente conseguiu derrotar. Por quê? Porque o modelo tributário ideal para desenvolver não só um Estado, mas todos os estados, ele tem que ser neutro. Porque senão, a empresa vai se instalar no lugar por causa da tributação e vai aumentar os seus custos de produção em outras áreas. A logística é mais cara, a mão de obra é mais cara, os insumos são mais caros. Vai se estabelecer num lugar que o único benefício é o benefício tributário. E isso faz com que a nossa indústria nacional seja completamente inviável para competir fora do Brasil. Porque ela está produzindo num lugar que a mão de obra é mais cara, que a logística é mais cara, que tudo é mais caro. Que a única coisa que ela tem é o benefício tributário. Que quando acaba, ela desmonta a indústria e vai para outro Estado que esteja dando benefício. Perfeitamente. E deixa todo aquele legado que ele construiu, desestrutura totalmente uma região. Exatamente. O plano de desenvolvimento de um Estado, ele precisa ser formulado pelo Estado, que conhece melhor os seus municípios e conhece melhor as suas vocações locais. Muitas vezes o governo federal, ele atrapalha no desenvolvimento regional. Um exemplo mais patente que a gente está tendo agora é o Amapá. O Amapá tem o potencial de ser riquíssimo agora para a exploração de óleo e gás. E o governo federal, o Ibama, está dizendo que não pode explorar o óleo e gás no Amapá. E o Amapá é um lugar em que você tem várias casas que parece, assim, tem grade, tem cadeado, assim, em todas as casas como se você estivesse, como se o preso fosse o inocente, né? E não o criminoso. Todas as casas num nível, assim, um nível de insegurança é tão grande que tudo tem grade, da janela à porta, né? E para além disso, mesmo recebendo várias emendas parlamentares, de vários parlamentares pelo país, pelo país não, né? Do Amapá, lideranças políticas importantes, você tem em Macapá, nas regiões centrais, ruas que não têm asfalto, ruas de chão batido. Agora, deputado, eu faço uma pergunta. Uma pergunta que talvez o nosso telespectador, neto espectador, gostaria de fazer. É um problema político que impede o desenvolvimento econômico? Qual é o interesse político em não permitir ao Estado como o Amapá que se desenvolva e que faça com que o habitante de lá não precise ir para o sudoeste do Brasil, o sudeste do Brasil, né? O que é que acontece? É um problema político? É um problema econômico? É um problema em que esfera está especificamente esse problema? Acho que é um problema político que está no setor público e que está no setor privado. O setor público, os políticos, eles, em rega, claro, que há sessões, mas eles não querem que o Estado, que o prefeito, que mesmo o governador, eles não sejam dependentes do dinheiro, do recurso do governo federal. Por quê? Porque o papel da maior parte dos deputados federais é despachar recursos para suas bases. A partir do momento que o Estado não precisa mais desse dinheiro, ele não precisa mais daquele deputado. Ele pode eleger um deputado com base naquilo que ele acredita, com base naquilo que ele vota. Ele não é mais escravo de uma emenda parlamentar. Então tem um interesse político aí. E tem um interesse privado também de empresas estabelecidas em Estados que têm muitas vezes vantagens, seja de renúncia, de subsídio, de privilégio fiscal, seja uma vantagem competitiva porque tem uma licitação ou alguma coisa do tipo, que também não quer perder o seu poderio. Então tem um projeto político, sem dúvida nenhuma, de subdesenvolvimento. E isso aí também, a questão da reforma tributária, ela vai colaborar para piorar ou para melhorar essa situação? Para melhorar. Porque a complexidade tributária... Dois dos principais problemas, quando eu fui ao Japão em 2019 para negociar a abertura do mercado de carne e de frutas do Brasil para o Japão e também de ovo fertilizado, ovo galado, que a gente chama, eles colocaram, ó, por que as empresas japonesas não investem mais no Brasil? Sendo que a gente tem aqui 2 milhões de NQAs, né, de descendentes japoneses. Dois problemas foram colocados. Um, a gente solucionou parcialmente, que é problema trabalhista. Nem se compara a legislação trabalhista da Ásia, de maneira geral, do Japão, com a do Brasil. Mas com a reforma trabalhista a gente ajudou a solucionar. Dois, complexidade tributária. O japonês não consegue calcular o tributo brasileiro. Mesmo porque nem o brasileiro consegue. Desculpa, exatamente. Nem o brasileiro consegue. Então, assim, o empresário não sabe o quanto precisa pagar. A receita não sabe o quanto precisa cobrar. Nessa divergência, o empresário paga a multa. É uma insegurança jurídica também que ele tem. Olha, a gente tem um PIB, um PIB inteiro de contencioso. Ou seja, de tributos que estão em processos judiciais porque sobra para o judiciário resolver. É igual aquela questão que a gente teve de um bombom que trocou de embalagem para deixar de ser considerado bombom pela receita para ser considerado wafer. É esse esquizofrenia tributária. Eu conheço um pouco a questão dos NCM, da vida de classificações físicas. Agora, deputado, assim, para a gente... Já agradecendo para a gente concluir a nossa entrevista e muito agradecendo a sua atenção, qual é a mensagem que a gente pode deixar para o cidadão brasileiro que está preocupado porque a informação não chega com a clareza que o senhor está dando aqui. O que a gente pode dizer a ele? A gente pode ter certeza que essas emendas, esses complementos à lei, como o senhor falou, ele vai continuar nesta linha de trazer desenvolvimento econômico, de trazer, diminuir a desigualdade social ou que ele vai migrar para essa questão ideológica, essas questões políticas ou de criar um ambiente de sustentação política maior e financeira para o governo federal. O que a gente pode dizer aqui no termômetro hoje? Porque Brasília é o nome. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que a gente tem três garantias. A primeira garantia, não vai haver aumento de carga tributária no consumo, que é a reforma do consumo que a gente está falando. É importante deixar isso claro porque, às vezes, as pessoas confundem a reforma do consumo com a reforma da renda. Na reforma da renda, que deve vir no segundo semestre, eu acredito que, pelas metas que o ministro Haddad colocou e pelo arcabouço fiscal, que é baseado não em corte de gasto, mas em aumento de receita, que ele vai aumentar imposto na renda. No consumo, e eu vou votar como? No consumo, nós temos uma cláusula constitucional que impede aumento de carga tributária no consumo. Então, isso, não interessa o que a gente escolha na lei complementar. A lei complementar, na hierarquia das leis, está abaixo da Constituição. Então, um aumento na lei complementar não vai acontecer. Essa é a primeira garantia. Agora, é importante a gente ficar atento sobre a tributação na renda, que o ministro quer aumentar e vai mandar no segundo semestre. que aí, para mim, é que está a pegadinha. Aí é que está onde o governo quer gastar mais. Ele está alisando agora, dizendo assim, vou diminuir a cesta básica e vou aumentar aqui na renda. No bolso, no final das contas, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. É isso. Sendo aqui, mas aqui eu recomendo. E vai querer aumentar na renda. E nós sabemos que o aumento tributário não necessariamente significa o aumento da arrecadação. Isso é um grande, na minha opinião, que eu sou economista, é um grande defeito que existe no governo, principalmente nesse governo, de achar que aumentando a tributação vai aumentar a receita. Ele sabe que não é bem por aí. Isso. Não, mas é pior. É pior. Esse governo não acha só que aumentar... Ele tem certeza. Ele tem certeza de que aumentar a tributação vai aumentar a receita, mas na projeção do arcabouço fiscal, ele coloca que o aumento de tributação vai gerar aumento de PIB. Para mim, é uma insanidade. Como é que você está tirando mais do empreendedor que vai ter menos capital de giro, que vai ter menos recursos para investimento... Vai ter menos riqueza. Vai ter menos riqueza e vai aumentar o PIB. Esse PIB vai sair de onde? Eu não sei. Mas é o cálculo que está lá na minha instruidade. Mas muito bem. Essa é a primeira garantia. A segunda garantia. O sistema vai ser muito simplificado. O sistema vai ser muito simplificado. Muito simplificado. Independentemente do que a gente coloque em lei complementar, o modelo a ser adotado é o modelo de Ivo. Perfeito. O terceiro ponto, que precisa ficar muito claro... Só uma pergunta. Vai ser destacado também na venda o imposto, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Você compra um produto, custa mil dólares, e você paga mil dólares, mas tem o imposto destacado separadamente. Separadamente. Eu defendo isso, mas isso é uma definição de lei complementar. É, mas isso também tem a gente muito cultural do Brasil. É muito mais difícil de implantar por uma questão cultural do que para uma questão, vamos dizer assim, operacional. Eu tenho, inclusive, um projeto para que fique discriminado no pagamento mesmo do funcionário, o quanto vai para o governo, seja FGTS, INSS, por aí vai, e o quanto vai para o salário dele. Para ele saber, porque hoje o trabalhador não sabe o quanto o emprego, porque é o que a gente costuma falar. Ele sabe até quanto foi limitado na conta dele, mas ele não sabe quanto o empregador está pagando por ele. Isso, exato. É o que a gente costuma falar. O empregador paga muito, o empregado recebe pouco. Mas eu tenho até um projeto nesse sentido, e eu defendo que seja assim. Agora, a terceira garantia que a gente tem. Este governo, com a reforma do consumo, que não é da renda, não vai ter aumento de arregadação nenhum. Por uma razão, e nem perda, por uma razão muito simples. A reforma só passa a valer em 2029. Então, vamos supor, acaba esse governo, entra um outro governo. O outro governo também não vai sentir o impacto dessa reforma. Então, é importante a gente deixar muito claro que essa reforma que está sendo votada é uma reforma para o futuro. É uma reforma para, sem ser nem desse governo, nem do próximo governo, para o próximo governo entrar na primeira fase de uma transação de 10 anos. É importante as pessoas terem isso em mente, porque eu vejo muita gente falando, pô, primeiro, vai centralizar poder no governo federal. Mentira, o governo federal não tem nem assento no Conselho Federativo. São os governadores, são os prefeitos. E uma conquista histórica que o governador de São Paulo conseguiu, que é, só tem mudança no Conselho Federativo se a maior parte da população brasileira estiver representada pelos governadores e prefeitos que formarem maioria para fazer essa mudança. ou seja, não basta ter a maior parte dos 27 governadores, não basta ter a maior parte dos 27 prefeitos de capital, você ainda, essa maioria, composta pelos governadores, pelos prefeitos, também precisam representar a maior parte da população, o que significa que, diferente de tudo que foi feito desde Getúlio Vargas, não vai haver mudança na tributação sem que a maior parte dos governantes que representam o Centro-Sul concordem. Eles têm poder de veto agora, o que eles nunca tiveram. Então, eu acho importante deixar isso claro, porque tem muita notícia que o governo vai arrecadar mais, porque é um projeto do governo Lula, isso é um projeto que começou em 2019. Essa PEC não é do governo Lula. O Lula está pegando os seis meses agora que a... Ondeiro do Paulo Guedes tem essa PEC. Exato, que a reforma já avançou, e muito. E é uma reforma que nem era do governo Passari, era da própria Câmara, é de autoria de um deputado do Senado e de autoria de um senador... É de autoria de um deputado na Câmara e de autoria de um senador que pegou a ideia de um deputado no Senado e essas duas foram fundidas. Então, eu acho... Isso eu não acho. Desculpa, assim, eu gosto muito de questionar, porque, como eu sou comentarista e eu faço algumas matérias, eu vejo as críticas, eu acho que a clareza da informação que você está dando aqui para a gente aqui agora não foi o que o povo da ponta lá recebeu. Concordo plenamente. Eu acho que talvez a gente hoje, e aí eu faço até uma crítica, talvez esteja faltando dentro desse ambiente de divulgação, de comunicação, um veículo que transmita as informações sem estar avisando um lado nem o outro com isenção de ânimo. Por quê? Porque eu sou economista. Muito do que você falou eu conheço, eu sei como funciona, já morei fora do Brasil. Mas eu acho que a coisa foi vendida de uma forma meio que equivocada. inclusive critico até a próprio governo que nessa ânsia de querer mostrar força e de querer competir com o governo anterior transpareceu muitas vezes outros interesses nesse projeto. É uma crítica que eu estou fazendo? Claro, com certeza. Porque eu acho que o mal do Brasil hoje é a informação. Sim. Tem muita coisa boa que está sendo dita que é ruim e tem muita coisa ruim que está sendo dita que é boa. Perfeito. E tem um cobrado particularmente aos parlamentares que tem uma esclareza nisso. Porque na hora que a gente abre uma divulgação e diz que quem tem avião e a gente vai pagar IPVA, eu acho isso uma coisa tão pobre e tão rasa que não tem que estar nem que ser discutido isso dentro aqui. Lógico. Porque isso vai representar o quê? Zero, 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 então assim, a gente já está se estendendo um pouco na nossa entrevista, mas eu quero que o senhor continue lá com a sua conclusão dessa mensagem. Eu acho que é isso, é um negócio para as futuras gerações, a gente tem a garantia de que não vai ter a mãe de carga, a gente vai ter garantia de que vai ter simplificação e a gente tem a garantia também de que os serviços fundamentais, saúde, educação, transporte, uma coisa muito importante para a cidade de São Paulo foi a conquista de que os prefeitos vão poder dar incentivo tributário para os centros urbanos que estão degradados e o centro de São Paulo hoje é maravilhoso, mas está um absoluto lixo. A gente fez aí ano passado aniversário de 100 anos da Semana de Arte Moderna que marcou a história do Brasil e o que aconteceu em São Paulo. Desculpa, deputado, não é só São Paulo não, eu sou pernambucano, o centro de Recife não está muito diferente do centro de São Paulo não. Então é isso, os centros degradados da cidade, de uma maneira geral, estão assustadores e o que eu ia falar para você é o seguinte, eu estava lá na Praça da Sé que tem a Catedral da Sé que é maravilhosa, é histórica, e você entra na Porta da Sé e tem cocô humano. Isso é a... A Praça da República... A Praça da República, pelo amor de Deus, eu morei ali na Bela Vista, eu tinha que ir escondido ali na parte do metrô quando você foi assaltado. Então, essa foi uma parte também positiva da reforma. Agora, é uma reforma que tem 120 páginas. Não é fácil de se comunicar. Por isso, e é muito mais fácil para as pessoas, a gente, o nosso cérebro, cientificamente comprovado, tem um viés de confirmação. O que a gente quer acreditar, toda aquela informação que corrobora aquilo que a gente quer acreditar, a gente tem de aceitar mais. A gente precisa quebrar um pouco esse viés de confirmação. É uma missão meio que minha que na hora que eu digo, olha, vou dizer uma notícia ruim, você já espera uma desgraça. Se eu disser uma coisa boa, você vai até entender como ruim. Mas, assim, uma coisa, você falando nessa questão de cidade, município, a gente sabe que São Paulo, Recife e várias cidades são grandes prestadores de serviços. E essa parte de serviços foi questionada muito dentro dessa reforma que ia haver um aumento de tributação especificamente para os prestadores de serviços. Ou seja, o pessoal que faz manicure, cabeleireiro, salão, serviço de motorista, etc. É verdade isso? É verdade, porque você vai ter uma diminuição da tributação da indústria para equilibrar com o dos serviços. Agora, os serviços, todos os insumos que os serviços utilizam vão ter a tributação reduzida, porque tudo que o serviço compra da indústria, sapato, você citou a manicure agora, o esmalte, tudo isso vai ter a tributação reduzida. Então, no curto prazo, sim, vai ter um equilíbrio de tributação, porque hoje a indústria paga muito e o serviço comparado com a indústria paga pouco, mas é o que os 172 países do mundo que adotaram o IVA estabeleceram, que tem uma alíquota única para diminuir a complexidade tributária, porque hoje os serviços, eles pagam mais por causa da complexidade do que por causa da carga. E mais do que isso, todos os insumos que os serviços utilizam vão ficar mais baratos. E mais do que isso, a perspectiva que a gente tem do cálculo do CECIF é de crescimento de 15% a 20% do PIB em razão da reforma. Vai ter geração de emprego na indústria, que é um dos setores que mais pagam. Esses empregados da indústria vão consumir serviço. Mas o prestador de serviço, que é aí onde pode ser que haja uma sonegação tributária, vamos dizer assim. Por exemplo, o prestador de serviço que é o cara do Uber, a manicure, que ela cobra lá, vamos lá, ela cobra 100 reais para fazer um cabelo. Não vai haver sonegação nesse serviço? Se o imposto dessa prestação de serviço fosse mais adequado, ela não teria o interesse em pagar isso aí para que ela evitasse ter problemas com o fisco? Eu sou o maior defensor de diminuição de alíquota aqui e de corte de gastos. Inclusive, só esse ano entre com uma ação que barrou um bilhão de reais que seria pago do super salário para juiz. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o sapato, a comida, a roupa, o plano de saúde, a escola, tudo que essa manicure utiliza vai ficar mais barato. E mais do que isso, a geração de emprego vai fazer com que mais pessoas busquem essa manicure. E a simplificação desse sistema tributário, também, o simples foi mantido. Essa manicure está no simples. Essa manicure tem renúncia tributária. Essa manicure paga menos imposto. E vai continuar pagando menos imposto. Entendeu? Então, para o pequeno prestador de serviço, você vai ter uma manutenção ou um aumento de, na alíquota, de 3%, 4% da... Não os 20% que eu estou falando. Não, imagina. Aumento de 20% não existe. Deputado, eu agradeço muito pela sua atenção, pelos seus esclarecimentos aqui. E acredito que você que está aí assistindo, né, essa matéria no nosso canal, também esteja mais tranquilo. porque realmente essa guerra que existe na imprensa de informação tem deixado muita gente que tem me perturbado muito por eu ser economista, né, e espero que em breve conversarmos mais sobre outro assunto e parabenizado pelo seu trabalho aqui na Câmara. Não, obrigado. Eu gostei tanto que eu vou roubar do seu canal, vou passar no meu também. Ah, maravilha. Passo para você ouvir. Tchau.